Olá, meu nome é Ellen e é com muita alegria que estou aqui nesse Encontro Nacional Movimentos Docentes e o trabalho que eu vou apresentar é um recorte do mestrado da minha pesquisa sobre violência escolar. A professora orientadora deste trabalho é a doutora Elis Maria Teixeira Priotto. E qual foi o questionamento para esta pesquisa? É saber se houve suporte, apoio, capacitação aos professores para a administração das aulas remotas durante a pandemia do Covid-19. Também teve como objetivo apresentar uma prática restaurativa, a técnica do Círculo de Paz, para a gestão escolar e professores, a fim de promover um diálogo, um meio inclusivo de decisão, de capacitação e de conversar sobre as questões que permeiam esse momento, sobre essas aulas remotas emergenciais. Tive como resultado que foi mínimo o apoio, a capacitação ao professor, às vezes até ausente, e que também a questão do ensino remoto acabou por exercebar as violências, a exclusão, já muitas vezes presentes na escola, presentes em muitas comunidades. Por que falar, então, sobre esse círculo restaurativo, práticas restaurativas, para um trabalho como esse, o trabalho de ensino remoto? Charlotte, um autor que aborda violência, já dizia em 2002 que a violência se torna muito maior quando a palavra se torna impossível. Então, ela fica mais evidente quando a palavra se torna impossível. Então, a palavra, o diálogo, a comunicação, ele promove essa inclusão, essa escuta, e isso é muito importante. E o que é a justiça restaurativa? E o Círculo de Paz? A justiça restaurativa, ela é preza por uma inclusão, pelo diálogo, e ela iniciou mesmo na área do judiciário, na vara de família, trazendo as pessoas ali para conversar, e ela segue o modelo mesmo de um círculo, como faziam os povos indígenas. Foi baseado no modelo de círculos dos povos indígenas maores, e foi trazido ao Brasil principalmente pela autora Keipranes, eu tenho aqui um livro da Keipranes, chama Processos Circulares de Construção de Paz, e ela coloca nesse livro a metodologia do círculo, sendo que é imprescindível seguir esse espaço para que tenhamos um bom diálogo, que tenhamos um acordo ao final. Então, primeiramente, é necessário que tenha um facilitador, essa pessoa vai nortear os trabalhos, vai cuidar do horário, é chamado também de guardião daquele círculo. Ninguém no círculo fala sem estar de posse do objeto da palavra. Eu uso essa girafa, que é o símbolo da cultura de paz, um animal pacífico, de um grande coração, por isso que ela simboliza a paz, e ela é usada muitas vezes no círculo, mas pode ser qualquer objeto. O importante é que todos tenham a mesma oportunidade de fala, sem hierarquia, sem status, e que todos possam falar ali na sequência, não tem discussões, não tem conselhos, isso é muito importante. Então, o facilitador vai fazer primeiro uma abertura, as pessoas vão se conhecer, vai ter depois uma fase chamada check-in, onde as pessoas vão falar como estão se sentindo, vão falar também de valores, o que é importante para ela naquele momento, os valores humanos universais, quais são os acordos necessários para que ela tenha uma boa conversa, tenha confiança em expor a sua história, a sua experiência. A parte mais importante do círculo é a contação de histórias, que é onde a pessoa fala de experiências vividas. Nunca se dá conselho em círculos, nem o facilitador, nem as pessoas que estão ali. Cada um vai compartilhar a sua história e para eles fala que, então, a minha humanidade, os meus anseios, eles vão se conectar com a humanidade do outro. Isso vai trazer, vai nos conectar e nós, então, teremos ali o que há de melhor em cada um. Isso proporciona um ambiente mais acolhedor, mais propício a empatia, a entendermos o outro. E é isso que falta muitas vezes na escola, falta muitas vezes essa gestão mais democrática, que ouça os professores, ouça os alunos. O que eu proponho nesse momento, então, é isso. Que, ao invés de impor num sistema, um meio de ensino onde as pessoas não estão habituadas e que vai causar grande ansiedade, que haja, então, escuta e que as pessoas possam ter voz, que os professores consigam conversar nesse modelo de círculo, que é onde vai propiciar essa fala e essa escuta qualificada. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu vou deixar meu e-mail. Se quiser algum material para se aprofundar, é meu e-mail, é práticasrestaurativas2020.com. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo um bom encontro a todos vocês.